oi gente tudo bem com vocês eu sou o dênis o silvio sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no meu espaço no meu canal tá bom gente e o vídeo de hoje a gente é mais é mais na verdade um blog que eu tá fazendo pra vocês no meu dia tá bom agora são quase 11 horas da manhã eu cheguei aqui no trabalho todo trabalho nesse momento tá cheguei aqui no trabalho já são eu cheguei 8 horas da manhã no trabalho então se você gosta desse tipo de vídeo se inscreve no canal ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo desse canal tá bom e é isso gente então bora embora o vídeo me acompanhar aqui no meu dia e antes que vocês falam que eu estou enrolando no trabalho gente não estou enrolando no trabalho é que eu tô com o tempo livre aqui entendeu então eu tô no tempo livre um pouquinho tá gravando aqui também dessa decisão decisão de estar gravando um voto pra vocês tá bom hoje gente quando eu trabalho eu caí no mais blitz que tinha dos dois lados gente só acredita vocês acreditam que eu parei de um lado e parei de um outro mas graças a deus tudo certo carro tudo certo tudo certo liberado com sucesso e é isso gente sabe qual é a sensação de ser liberado numa blitz com sucesso é muito boa né porque a gente sente que a gente tá bem a gente tá bem na lei né dentro da lei na gravação e eu vou mostrar um pouco pra vocês que tá acontecendo aqui hoje tá também obras é aqui tava caindo gente ele é uma vala ali atrás é uma vala que tem e aí tava desabando tudo né tava até aqui aí eles estão com esse trabalho desde sábado eu estou com esse trabalho aqui tá e aí já jogaram muito barro ali pra trás e hoje e hoje já tá bem mais plano ali tá bem mais aí eu não sei qual que vai ser o próximo passo né só sei que estão aí aqui é a área externa do galpão onde eu trabalho e aí até esse galpão do lado é outra empresa aí tem até mais lá pra cima que eu saio gente a saída estacionamento onde eu deixo meu carro lá em cima tá e pra cá pra baixo tem mais galpão que deu outra empresa que na verdade a mesma empresa só mudou o nome mas é isso gente esse transforma que tava trabalhando é quando eu comecei a filmar aqui pra vocês ele parou mas se querer voltar a movimentar de novo eu volto aqui pra filmar pra vocês bom pessoal tô saindo agora agora eu vou mostrar um pouco pra vocês lá atrás mas tá um pouquinho pra vocês aqui meu caminho de ir até o estacionamento onde está o carro tá bom inclusive eu tenho que colocar minha máscara aqui que eu tô sem marcha não pode sair sem máscara aqui aí eu vou botar eu ando isso aqui tudinho aí com o vídeo não ficar tão longo quando estiver chegando mais lá próximo eu volto pra vocês aqui rapidinho ainda tô longe né gente ainda tô longe agora eu vou mostrar pra vocês aqui é outra empresa ó a centro da alumínio aqui e pronto gente cheguei no estacionamento aqui que é a hora de estacionamento tá meu carrinho tá bem ali essa área é enorme aqui de estacionamento é bem grande bem um pouco bem bonito né e é isso gente tá bem aqui a placa centro da alumínio tá vendo a placona aí é enorme então é esse o percurso que eu faço todos os dias pra vir chegar no carro e pra aí e quando eu chego pra ir trabalhar também né e quando tá chovendo é uma luta gente porque se molha né caminho é longo então é isso cheguei aqui no meu carrinho agora eu vou me arrumar direitinho aqui pra ir embora e foi isso gente espero que tenha mostrado tudo aí pra vocês tá bom e é continue aí assistindo o vlog tá bom do meu dia meu dia não do meus dias o que eu faço positivo bom gente é retornando aqui eu já tô em casa tá cheguei já faz algumas horas e daqui a pouco a gente vai sair hoje vai ter uma surpresa lá pra minha mãe né o meu pai na igreja a gente vai estar nesse culto lá de ação de graças então vou estar levando vocês comigo também então eu tô mostrando um pouquinho disso pra vocês tá bom e eu tô eu tô deitada aqui na cama e é isso e aí Música Quem só me perda em cortes Enche-me de novo Música Dá microfone, ele vai chorar, vai chorar Música Vem filho, vem Deixa vovô, deixa Vai guardar vovô, né meu filho Música Benício, olha aqui, a gente veio dar uma volta A gente aqui na rua Aí Benício veio um pessoal jogando bola Aqui de um pará Vou mostrar, né Escoronizada aí, tudo brincando Olha aí, é só os craques Eita, se mexe, me ajuda Só os craques Olha aí, cadê o gol? Não precisa fazer nada Não precisa fazer nada Quem fazer a ganha Tá sendo nossa parte, né filho De boca suja mesmo Olha Bom gente, vocês viram aí o nosso passeio Meu Benício, agora Nós vamos caminhar Meu look A gente vai correr um pouco Correr não Caminhar mesmo, gente Hoje a gente tá aderindo A gente tá aderindo isso Nossa rotina, né A gente tá aderindo A gente tá enfiando mesmo Na nossa rotina Porque caminhar ninguém quer, gente A gente só quer comer meio Comer a vida Comer é bom Comer é ótimo Mas a gente engorda Viu? E aí a gente vai aderir isso Na nossa rotina Pra gente tá mudando Basicamente de rotina Tá bom, gente? Então é isso Eu vou finalizar o vídeo por aqui Outro dia eu levo vocês Pra fazer essa caminhada junto Tá bom? Hoje a gente vai conhecer o caminho Tá bom? Outro dia eu levo vocês Então é isso Fico com Deus Tchau, tchau a todos Se inscreve no canal, hein Ativa o sininho aí